Então vamo que vamo, é o DJ LW Ele tá parando tudo, é o bravo, é o bravo da putaria Boa te botando, paio, Paye Boa te socando, botando, 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 bimba Boa te botando Boa te botando Eu vou socar, socar, socar sua pepeta Vem gatinha rebola de pena quieta Vem gatinha rebola de pena quieta Então vamo que vamo, é o DJ LW Ele tá parando tudo, é o bravo, é o bravo da putaria Vem gatinha rebola de pena quieta Vem gatinha rebola de pena quieta Vem gatinha rebola de pena quieta Eu vou socar, socar sua pepeta Vem gatinha rebola de pena quieta 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 Vem gatinha rebola de pena quieta